Olá pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu vou tratar de um assunto um pouco diferente daquilo que eu falo aqui no meu blog. Eu vou falar sobre morangos. Mas Cris Almeida, o que você vai falar de morango hoje? É que eu quero combinar uma coisa com você. Eu acho que se você, eu e todas as pessoas que assistirem esse vídeo tomarem essa atitude, isso vai beneficiar muita gente. O que acontece? Você já deve ter visto essas caixinhas de morango no supermercado. Eu não vou apresentar aqui o nome do produtor, até porque não é interesse prejudicar o produtor. Pelo contrário, é que ele trabalhe melhor em parceria com o distribuidor. Mas você já deve ter visto que esses pacotinhos de morango, a parte de cima vem aqueles morangos perfeitinhos. Só que quando você vira o morango do outro lado aqui, já até sujei já. Quando você vira do outro lado, vem essa porcaria aqui, o morango tudo solto, tudo... Olha, esse aqui está completamente estragado. Esse aqui também... Olha esse lado desse morango. Então ele vem desse lado certinho, aí você vira o morango do outro lado, está tudo danado. Deixa eu pegar... Os que vêm embaixo, então, é pior ainda, ó. Tudo estragado. Então do lado de frente, ele vem bonitinho. E da parte de trás, vem... Olha esse aqui, completamente detonado. Então nós vamos resolver essa situação em parceria. Você sabe, o poder da internet é muito grande. Então eu cheguei aqui em casa, fui fazer compras, cheguei aqui em casa, comprei os morangos bonitos para mim comer. Quando eu vejo do outro lado, essa desgraça aqui, ó. Está até pingando. Então o que você vai fazer? Eu vou fazer isso daqui para frente. Eu vou no supermercado. Normalmente eu vou uma vez por semana. Vou comprar uma caixinha de morango. Passou no caixa, depois que pagou, falou, olha, só que eu vou abrir o morango já. Porque da última vez que eu comprei, os morangos estavam estragados. Então eu vou ver se ele está bom e se não estiver bom, eu já troco agora mesmo. Aí, ó, claro, você vai abrir ali no supermercado mesmo, depois de ter comprado. E vai estar essas desgraças aqui, ó. Essa porcaria. Olha esse aqui outro, né. Então a parte de cima bonitinho, a parte de trás, tudo danado. Aí fala, por gentileza, esse aqui não está bom, você pode trocar para mim? Preste atenção, depois que você já pagou. Aí vai aquele, o pessoal na fila esperando, né. Vai o rapazinho lá com o patinho no caixa, vai lá, busca um outro morango. Aí você fala, não, deixa eu abrir esse aqui também, porque se não estiver bom, eu vou pegar outro. E aí você vai, troca uma, troca duas, troca três, vai ter que trocar todas. Porque, ao que me parece, isso aqui já ficou uma tradição no Brasil. Todos os morangos das caixinhas que vende no Brasil, a parte de cima é bonitinho, você abre, está tudo estragado. E aí você vai fazer isso. Agora imagina você fazendo isso, o seu vizinho fazendo isso, e cem, duzentas, mil, dez mil, cem mil pessoas fazendo isso em todos os supermercados do Brasil. A gente vai mudar essa história. Você vê que isso, eu não posso acusar que isso é relaxo, ou isso é má fé da produção ou do vendedor. Mas eu posso dizer que em outros países não é assim. Eu estive recentemente, por exemplo, lá em Lisboa, em Setúbal. Você nem pode tocar no morango, mas os morangos são perfeitos, é tão perfeito, que a Pâmia até tirou uma foto, e nós até ampliamos essa foto e colocamos na cozinha aqui de casa. Agora no Brasil, que diz que é o país da fruta, que é aqui que tudo planta, tudo dá. E esses países europeus que nem clima tem pra isso, e tem uma produção tão perfeita. Então nós podemos modificar isso se você fizer a sua parte. Então vá no supermercado, compra a caixinha do morango que vai estar fechadinha, aí você paga e fala, deixa eu ver se tá bom. Aí se tiver assim, você fala, não, por favor, por gente, fala com educação, seja assim, coloque-se, né? Coloque-se, olha, aí você mostra, não, esse morango parece que tá um pouquinho estragado. Você pode trocar a caixa por gentileza? E aí vai trocar a segunda, aí você abre a segunda caixa, você abre a terceira caixa, enfim, vai acabar com o estoque, vai tá tudo estragado, e pelo menos o dono do supermercado vai ficar atento a isso. E da próxima vez que ele for comprar um próximo lote de morango, ele vai se certificar que o que ele tá comprando é de qualidade. Agora nem posso mais desligar aqui, ó, que eu tô com o dedo tudo danado, mas é esse o recado que eu quero deixar pra você, tá bom? Então, faça a sua parte. Compra a caixinha de morango? Compra. Vamos comprar morango, pessoal. Pagou? Reclama. Abra ali na hora e fala, olha, da última vez que eu vim, não tava bom. Deixa eu testar aqui pra ver se esse próximo tá bom. E vamos ver se a gente muda essa situação, tá bom? E vamos ver se a gente muda essa situação. E vamos ver se a gente muda essa situação.